Segundo ano do mandato passado, eu até que fiz um projeto para que fosse não pavimentar a roupa do sol, mas tivesse sido fazer o que está sendo feito lá com aquela lamina lá para poder secar o lanchamento entre a rede da 2 e a 34 ali. Então, até eu que fiz o projeto, falei com o Fernando na época, o Fernando era outro secretário, então fica uma coisa realmente antiético, a rua 34 mantém três semanas aqui, antes do recesso, acho que na última sessão, antes do recesso, eu fiz indicação inclusive aonde já está feita a 34 para que fizesse encabeamento da 34, colocasse ciclovia, aí vem a rua e o vereador Robson Lutra, com a obra que está sendo feita na 34, aonde eu pedi, o cara vem e bota a nossa mesa. Ele vai para casa do prefeito saber o que as obras vão ser feitas para chegar aqui e fazer indicação, isso aí realmente é feio para o vereador, tem vários bairros esses anos, inclusive o bairro, eu acho que o vereador tem área, vereador é de todo município, mas eu acho que onde ele vive, onde ele foi mais votado, acho que precisa muito mais do que ele lá para ter posição para a indicação de 34, mas já está sendo feito, então acho até feio para ele, eu queria que ele estivesse aqui hoje, eu vou falar isso para ele aqui, porque eu não sou homem de falar por trás, eu falo a frente, mas infelizmente ele não está aqui hoje, fico recado, se ele quiser debater comigo na próxima sessão, estarei aqui, porque é vergonhoso do que ele está fazendo, e pronto, ficar querendo saber a obra que você já está fazendo, para chegar aqui e fazer indicação, isso aí é só o bem falar.